O dia da sua vinda. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao livro do profeta Malaquias. Hoje, Malaquias capítulo 3, mas antes é necessário que eu faça três pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, para que outras pessoas venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, o desejo do nosso coração é que você leia a Bíblia toda em um ano. Portanto, aceite esse desafio, porque certamente será bênção na sua vida. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E na descrição desse estudo, no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Instagram, você vai poder conferir aí os dias, horários e temas de cada um desses estudos. Então venha participar, porque certamente será bênção para a sua vida. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Malaquias capítulo 3. E eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda, quem ficará em pé quando ele aparecer, porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinante, um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por ninguém, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Como nós falamos, o texto de hoje, versículo 1 até o versículo 6, que traz muitas informações para nós aqui. Nós percebemos, num primeiro momento, a respeito de João Batista. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse texto é um texto bem conhecido, não é assim? Nós percebemos, quando nós lemos ali os Evangelhos, a respeito da vinda de Jesus, o papel de João Batista e tudo o que o Senhor Jesus nos ensinou, ensinou aos apóstolos, ensinou aos discípulos e também nos ensinou através das Escrituras. E nós percebemos que isso aqui, de fato, aconteceu nessa vinda, nesse dia do Senhor. Nesse dia do Senhor, quando Ele veio e cumpriu toda essa profecia, como nós falamos aqui, desde o início do estudo do livro de Malaquias, são dispostos aqui seis disputas, não é assim? Então, tem duas que acontecem no capítulo 1, mais duas que acontecem no capítulo 2, agora duas que acontecem no capítulo 3. Essa disputa, essa fala entre o profeta e os seus ouvintes, quer sejam ali os sacerdotes, muitas vezes palavras dirigidas aos sacerdotes, aos líderes e ao povo também, e no caso, essa palavra que vem justamente para esses três públicos, os líderes, os sacerdotes e o povo. E essa esperança que é uma esperança messiânica, o nosso Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, essa é a quarta vez que vai ter esse embate entre o profeta e o seu público. E aqui, ele vai falar a respeito da vinda do Senhor, de que essa vinda, quando o Senhor vier, ele vai pegar e vai mudar muito a situação desse povo. É claro que quando nós lemos nos Evangelhos, nós percebemos que o povo de uma forma geral, os sacerdotes de uma forma geral, eles rejeitaram ali o Senhor, eles rejeitaram as palavras do Senhor, eles rejeitaram os milagres, os sinais, tanto as palavras quanto os sinais, eles rejeitaram ali do nosso Senhor. E, portanto, isso serve de peso para a vida deles, para a conduta deles, isso tudo fica registrado ali nos Evangelhos. E agora nós percebemos o Senhor trazendo essa palavra através do profeta, séculos antes da vinda de Jesus para esse mundo, essa primeira vinda dele, e aguardamos, ansiosos, como Igreja do Senhor, a sua segunda vinda, mas aqui está se referindo a essa primeira vinda e tudo o que o Senhor iria fazer. E aqui ele levanta acusações graves contra o que o povo vinha fazendo depois da restauração do segundo templo, no período, como nós falamos aqui, de Ageus, Acarias, e agora sim também o profeta Malaquias. Nesse período, eles continuaram fazendo as coisas abomináveis diante do Senhor, que eram feitas nos dias que antecederam o exílio babilônico, tanto o exílio assírio para o reino do norte, quanto o exílio babilônico, o reino do sul. E agora nós percebemos, portanto, essas acusações que vêm contra eles. Aqui no versículo 5, fala, Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos, as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não tem respeito por mim, diz o Senhor dos exércitos. Agora nós percebemos que o Senhor traz duas coisas aqui. E fica necessário nós lembrarmos algumas passagens do Novo Testamento. Primeiro, como sempre falamos aqui no estudo dos profetas menores, de uma forma geral, todos os profetas demonstram que o Senhor tem um lado. E Ele está do lado do pobre, do órfão, da viúva, e do estrangeiro. O Senhor tem um lado. Não significa que essas pessoas serão salvas, mas significa que o Senhor tem um olhar compassivo para essas pessoas. Portanto, nós como cristãos, também devemos ter esse olhar compassivo. Mas também Ele vai falar aqui a respeito de jurar falsamente, a respeito de adultério, a respeito de feiticeiros. É isso que Ele vai estar falando aqui nesse trecho, aqui nesse versículo 5. E isso nos remete aos mandamentos. E, às vezes, você pode pensar que o Senhor, Ele... Porque a salvação é pela graça, como diz ali em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, a salvação vem pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, e não é por obras para que ninguém se glorie. Portanto, a salvação é um presente que Deus nos dá. E talvez, às vezes, nós pensamos que porque a salvação é pela graça, nós não temos mais nada com os mandamentos, e isso não é verdade. Logo no Sermão do Monte, quando depois que Jesus, Ele foi tentado por Satanás ali no deserto, o Espírito do Senhor o levou ali para ser tentado ali no deserto, Ele ficou ali 40 dias, lá em Mateus, capítulo 4, no versículo 17, vai falar que a partir dali o Senhor começou a pregar o arrependimento, e o próximo capítulo que vem, o capítulo 5, 6 e 7, vai tratar das meia-aventuranças, e no início... das meia-aventuranças, não, desculpa, trata das meia-aventuranças no capítulo 5, mas é o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte vai começar falando a respeito das meia-aventuranças, depois vai falar da nossa identidade, que nós somos sal da terra e luz do mundo, e depois Ele vai falar a respeito da lei, e o Senhor fala lá em Mateus, capítulo 5, lá no versículo 5, Ele fala, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Portanto, essa justiça tem a ver com a lei, o restante aqui, a partir do versículo 21, eu li aqui o versículo 20, Mateus, capítulo 5, versículo 20, mas a partir do versículo 21 até o versículo 48, o Senhor vai falar cinco vezes, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Portanto, Ele vai tratar da interpretação da lei, e isso é necessário para que a gente venha saber que naquele período os mestres da lei, os fariseus, eles liam e interpretavam a lei de uma forma errada. E como que nós vemos hoje? Talvez, se você for parar e pensar aí, nem os dez mandamentos talvez você saiba. Muitas vezes, às vezes eu pergunto para as pessoas, você sabe os dez mandamentos? E a pessoa fala para mim assim, precisa ser na ordem? Então, não precisa ser na ordem, conta de um até dez fora de ordem. Qual que é o mais fácil? Conta na ordem de um até dez ou fora de ordem de um até dez? Portanto, quem sabe, geralmente sabe na ordem, porque aprendeu na ordem. E nós precisamos entender que o nosso Senhor não aboliu os mandamentos, mas nós não somos salvos por cumprirmos o mandamento. Na verdade, quando nos são apresentados os mandamentos, a primeira coisa que nós vamos perceber é que a gente não consegue cumprir os mandamentos. Como diz um grande teólogo, ele fala que quando nós damos o primeiro olhar para os mandamentos, nós vemos que nós somos pecadores, que nós quebramos os mandamentos. E aí vem a cruz que nos traz a salvação. E quando nós nos dobramos diante da cruz e perguntando para o Senhor como que podemos demonstrar a nossa gratidão pelo que ele fez na cruz por nós, ele aponta para os mandamentos. Portanto, o segundo olhar para os mandamentos é a forma como somos santificados. E é isso que o profeta Malaquias vem trazer. É essa mensagem que ele vem trazer, que existe uma esperança e que nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré. E que nós não cumprimos os mandamentos para sermos salvos, mas através dos mandamentos, quando buscamos cumprir por gratidão, pelo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós, quando buscamos cumprir esses mandamentos, esse segundo olhar para os mandamentos, isso faz com que nós venhamos ser santificados. como que você tem procurado conhecer mais a respeito da vontade de Deus, que inclusive estão ali nos dez mandamentos. O que você tem feito? Como que você tem demonstrado gratidão ao Senhor? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.